3, 2, 1, top Ignição e lançou Às 22h36 no horário de Brasília Lançou Vega direto da Goiânia francesa E hoje foi E hoje sim Vamos acompanhar O último anúncio do TDO Então nós tivemos uma manoeuvra de orientação antes E depois E depois estamos na linha de direção Deploy No sistema marco de 54 e 22 Tivemos então o deploy Oh meu Deus Isso é um grande, grande missão E agora nós temos uma manoeuvra de orientação antes E agora nós temos uma manoeuvra de orientação antes E agora nós temos uma manoeuvra de orientação antes